Olá, alunos do Colégio Força Máxima, terceira série, professora Fabiola aqui de Biologia, hoje para mais uma aula de Biologia 2, hoje o nosso capítulo 14 sobre as teorias revolucionistas. Bom, nesse módulo, o que a gente vai ter que pensar com aquele foco para o vestibular? Fabiola, o que que cai? Normalmente eles perguntam as diferenças entre essas teorias, o que que cada um pensou. É muito comum em questão de vestibular, ele te contar uma historinha lá no enunciado e você vai ter que ver o desenrolar daquela história, vendo-se aquela história contada no enunciado, ela está obedecendo ali a visão de qual lei, né, de qual teoria, se é o lamarquismo, se é o darwinismo ou se é o neodarwinismo. E claro, é importante a gente saber o que que é mais aceito hoje em dia. Então as três teorias que a gente vai ver que são importantes, que o vestibular, lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Para a gente entender a diferença entre elas, principalmente entre o lamarquismo e o darwinismo, eu gosto de partir de uma historinha, assim como o vestibular faz, ele conta lá uma historinha para você olhar em que aspecto que ela está envolvida ali, qual teoria que ela está obedecendo. Então eu vou pegar uma teoria mega conhecida que é o tal do pescoço da girafa, do pescoço longo da girafa. As explicações, por que que a girafa teria o pescoço cumprido hoje. Vamos ver como seria essa história sobre o pensamento de Lamarck. Lembrando que Lamarck, ele vai usar na história duas leis, que é a lei do uso e desuso, e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Vamos entender o que que são essas leis na história à luz do pensamento de Lamarck, da teoria evolucionista de Lamarck. Então vamos lá, para Lamarck existia no meio ambiente, um meio ambiente com plantas altas e plantas baixas, e a gente tinha somente girafas de pescoço curto. Porém, aconteceu uma mudança no meio ambiente, e aí a vegetação rasteira desapareceu. Nossa, isso seria desfavorável, as girafas de pescoço curto, de toque para Lamarck, todas elas tinham pescoço curto. Então, o que que aconteceu? Devido ao esforço, já que sobrou somente o que? Vegetação alta, aquelas girafas de pescoço curto foram esticando o seu pescoço para tentar pegar alimentos, aonde? Na vegetação que era alta, e devido ao uso, ela tentar ali esticar o seu pescoço, o pescoço cresceu. E aí, essas girafas agora, que tiveram o pescoço crescido, conseguirão passar aos seus descendentes essa característica, mesmo que ela tenha adquirido essa característica, pelo simples fato de ter exercitado o pescoço devido a uma dificuldade do meio ambiente. Gente, eu acabei de usar as duas teorias de Lamarck, no ponto da história em que ele diz o seguinte, que o pescoço, que todas as girafas tinham pescoço curto, e que o pescoço cresceu, porque elas ficavam esticando o pescoço para tentar pegar o alimento, obedece a lei do uso e desuso, ou seja, elas precisaram usar muito ali o pescoço, esticar o pescoço, e com isso o pescoço se tornou comprido, certo? E aí, essas girafas que adquiriram isso pelo esforço, conseguiriam passar essa herança adquirida ali no ambiente, para os seus descendentes. É lógico que a luz que conhecemos hoje, principalmente de genética, sabemos que não é possível passar para outros descendentes caracteres que sejam adquiridos. Seria, por exemplo, como uma pessoa que virou o halterofilista e desenvolveu os seus músculos, se ele for ter o filho, o filho dele já nasce todo musculoso. Ou uma pessoa que tem a cor de pele muito branca, pegou muito sol, ficou com a pele mais queimada, e aí ela tem um filho, o filho nasce com a cor da pele queimada, igual a dela. Quer dizer, hoje sabemos que isso não é possível, já que a herança que se passa, ela é genética. Mas Lamarck não tinha esse conhecimento de genética. E também sabemos que a história da lei do uso e desuso também não é bem assim. Ou seja, a teoria de Lamarck a gente não aceita. Mas há um ponto da história que ele contribui bastante. Qual é o ponto da história? É aquele ponto da mudança no meio ambiente. Então, os outros pensadores evolucionistas, eles vão pensar que essa mudança no meio ambiente, mudanças, principalmente mudanças bruscas, elas vão gerar uma situação em que a gente vai ter um processo ali de seleção das espécies, certo? Para Lamarck, essa ideia de que mudanças do meio ambiente podem causar pressões evolutivas, ele já colocava ali, porque na nossa historinha acabou a vegetação rasteira. Então, isso foi uma mudança drástica ali no meio ambiente, o que gerou um fator, uma pressão de evolução. Isso é o que a gente vai levar para a próxima teoria. Segundo a teoria, contarei a historinha da girafa sob a luz agora de Darwin. Para Darwin, por que que as girafas teriam pescoço comprido? Segundo a teoria de Darwin, poderia ser o seguinte. No meio ambiente, olha a diferença agora. Existiam girafas de pescoço curto e pescoço comprido. Ou seja, já existia uma variação de características ali naquela população das girafas. Porém, olha o que vai coincidir com Darwin, com Lamarck. Mudanças no meio ambiente. Então, aí ele vai aproveitar uma ideia lá de Lamarck, aquela ideia da mudança do meio ambiente. Ela, em que acabou a vegetação rasteira, promoveu o que? Um processo de seleção. Como assim, Fabiola? Eu não tinha girafas de pescoço comprido e pescoço curto? Acabou a vegetação rasteira. Que era a vegetação que as girafas de pescoço curto conseguiam usar. As girafas de pescoço curto não conseguiam atingir o alimento que estava no alto. Somente as girafas que tinham o pescoço comprido. Então, a partir do momento que só tínhamos vegetação no alto, a característica do pescoço longo era uma característica favorável à sobrevivência naquele meio ambiente. E aí, o que aconteceu com as girafas de pescoço curto? Elas morreram e foi selecionado para aquele ambiente agora que tinha vegetação alta, os indivíduos da espécie que tinham a característica favorável. Qual era a característica favorável? Ter o pescoço comprido. Só que olha a diferença aqui. Para ele, as girafas já nasceram de pescoço curto ou comprido. Mas Darwin também ainda não tinha conhecimento de genética. Para ele, até esse momento, já existiam as girafas de pescoço curto e pescoço comprido. A modificação no meio ambiente gerou um processo agora importante no Darwinismo. Gerou um processo de seleção natural. Quer dizer, aqueles indivíduos que têm as características mais favoráveis à sobrevivência, sobreviverão. Aqueles que não tiverem essa característica, morrerão. Que é o tal processo de seleção natural. Então, falou em seleção natural, na ideia de sobrevivem os mais aptos ao meio, é Darwinismo. E o neodarvinismo, Fabio? O neodarvinismo, ele é uma teoria que complementa Darwin. Na prática, hoje, a gente aceita qual teoria? A gente aceita a teoria de Darwin e o neodarvinismo, que é uma complementação dessa teoria. O que o neodarvinismo vem nos trazer? O neodarvinismo, ele não tem um pesquisador, um cientista específico, como nas duas. O neodarvinismo, ele vai surgir na medida em que a ciência vai evoluindo e vai trazendo luz, vai trazendo explicações à teoria de Darwin. Então, o neodarvinismo vai entrar aqui o quê? Ele é a teoria de Darwin, por isso o darvinismo, a teoria da seleção natural. Só que agora, incluindo o quê? As explicações científicas. Quais explicações, o que que entraria aqui para eu caracterizar, por exemplo, numa prova de vestibular, o texto como sendo um texto relativo ao neodarvinismo? Se esse texto fala de seleção natural, mas coloca nele a explicação para essa seleção, Então, a gente, quais explicações são essas? Mutações e recombinação gênica. Então, agora que a luz da ciência, o neodarvinismo vai trazer o conhecimento de genética. Então, a gente sabe que aquela variabilidade genética, quer dizer, indivíduos com diferentes características que existem ali no meio daqueles indivíduos da espécie, tem uma explicação científica para isso. Qual é? Sabe-se que há capacidade dos genes sofrerem o quê? Mutações. E a mudança genética, agora sim, se é genético, pode ser passada aos descendentes. Gerando indivíduos o quê? Com características diferentes naquela mesma espécie. Ainda entrando na genética, sabemos que para aumentar a quantidade de indivíduos com características diferentes, a gente tem um negócio que a gente já estudou em genética, chamada de crossing over ou recombinação gênica. É na hora lá da formação dos gametas, a gente sabe que pode haver troca de genes ali nos cromossomos. Isso acontece durante a meiose, a primeira etapa da meiose, que é a prófase. Então, o crossing over, a recombinação gênica, vai me dar uma possibilidade ainda maior de variações de características dentro de uma espécie. Por isso, gente, que um casal que tenha, que possa ter sete filhos, não há a possibilidade desses sete filhos de gestações diferentes serem geneticamente iguais, mesmo vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Pô, Fabíola, por quê? Porque existem fatores, pressões que levam a variabilidade genética, como as mutações e o processo de crossing over que acontece na própria formação de gametas, nos dando ali possibilidades de inúmeras variações de características. Então, o neodarwinismo traz essas duas questões do conhecimento de genética para tal variabilidade genética. E aquela história que Darwin falou que existiam indivíduos com características diferentes. Ele aqui traz a explicação. Por que existiam esses indivíduos de características diferentes? Porque a gente pode ter fatores genéticos, como a mutação e a recombinação gênica. E aí, eu tenho indivíduos com várias características. Lá na nossa historinha da girafa, aconteceu daqui para cá, é semelhante ali a Darwin, que é o neodarwinismo, ele usa a história de Darwin. O que acontecerá? Acontecerá o processo de seleção natural, onde serão selecionadas as espécies com as variações favoráveis, quer dizer, com as características, os indivíduos que tenham a característica favorável àquele meio ambiente. Esses indivíduos com características favoráveis, que no caso da nossa história da girafa, após a perda da vegetação rasteira, seria ter o pescoço comprido, para que ela pudesse alcançar a vegetação no alto. Então, esses indivíduos é que apresentaram nessa história a variação favorável. E aí, sim, sobreviverá o quê? A espécie adaptada, que transferirá, devido a questões genéticas, hoje a gente sabe disso, aos seus descendentes, aquela característica. Certo, gente? É tão difícil? Então, aqui eu coloquei resumitinho as palavras principais de cada teoria, a ideia principal de cada teoria. Falou em lei do uso-desuso e poder transmitir uma herança de querida, ela marque. Darwin, seleção natural, sobrevivemos mais aptos ao meio, porém sem explicações ainda de genético. Neodarvinismo, continuamos com a teoria da seleção natural de Darwin, só que agora trazemos à luz da ciência a genética, a possibilidade de mutações e de recombinação gênica, que gera variedade de características nos indivíduos de uma espécie. Fechamos? E aí a gente vai para o nosso próximo item, para fecharmos o assunto do nosso tranquilo módulo 14. Então, alunos da terceira série, vamos lá continuar aqui no item onde a gente vai ver os tipos de seleção natural. Já entendemos o que é a seleção natural de indivíduos que tem as condições, o fenótipo, a característica, lembre-se de característica, eu estou falando de fenótipo. A determinada característica que favoreça sua sobrevivência naquele meio ambiente, ele é o que vai sobreviver, ou seja, ele será selecionado. E aí a gente tem três tipos de seleção natural. A seleção disruptiva, direcional e estabilizadora. Ao lado de cada um, eu coloquei ali um grafo que mostra a característica. O que seria um processo de seleção natural disruptivo? Em azul, é sempre a curva do que mais acontece naquele meio, o que mais acontecia, a característica que mais ocorria naquele meio ambiente. Com a mudança do meio ambiente, alterações do meio ambiente ao longo do tempo, aconteceu que foram selecionadas as espécies com as características extremas. Ou seja, se fosse o tamanho, por exemplo, do bico. Vou pegar aqui o tamanho do bico de aves. Então imagine que numa ilha existam somente sementes muito pequenas ou sementes grandes. E que você tenha aves, que você tenha ali aves agora com os três tipos de bicos. Nesse meio ambiente, onde agora eu só tenho os tamanhos de sementes, ou muito pequenas ou muito grandes, esse ambiente agora estaria favorável às aves com o fenótipo, com a característica do bico de extremas. Ou seja, o bico pequeno, para que ele consiga chegar às sementes, um bico bem fininho e pequeno, para que ele consiga colocar o bico em locais que estejam ali depositadas sementes bem pequenas. Ou as aves que tenham bicos grandes, que favoreçam comer as sementes ali que sejam muito grandes, que não seja possível para as aves de bico médio. Então a mudança de um meio ambiente, no caso da seleção disruptiva, estaria favorecendo a seleção de indivíduos com os fenótipos extremos. Foi o meu exemplo da ave. Eu tinha aves com bicos pequenos, médios e grandes. A mudança no meio ambiente, onde agora só tem sementes muito pequenas ou sementes muito grandes, favoreceu a seleção dos indivíduos com fenótipos da extremidade. Ou bico muito pequeno, ou bico muito grande. Então a linha que representa o processo de seleção disruptiva, que é a linha vermelha, a gente vai ver que ela ficou deslocada para que a população ou tem o bico muito pequeno, ou bico muito grande. Indivíduos de bico médio diminuirão ou desaparecerão ali dessa população. Certo? A direcional, gente, a modificação do meio ambiente, ela tende a não ser favorável aos indivíduos que existam ali mais comuns. Então ela vai precisar que os indivíduos criem modificações, a gente já sabe hoje de mutações, recombinações gênicas ao longo do tempo. E essa modificação do meio ambiente favorecerá o indivíduo que não aparece em quantidade naquela população. Então vamos lá. Exemplo. Um dos exemplos é da mariposa bertularia. Antes da Revolução Industrial, o que que acontecia? As mariposas do tipo bergular, elas eram brancas, certo? E você praticamente não tinha indivíduos nenhum com a asa cinza. Porém, as mariposas ali que eram brancas, com a industrialização, as árvores começaram a foligem e tal, as superfícies começaram a ficar mais cinzas. E a mariposa branca ficava desfavorável, porque ela ficava muito evidente aos seus predadores. Então ser branca passou a ser uma característica desfavorável, porque deixava muito exposta aos predadores. Por isso, na realidade, para sobreviver àquela nova condição, ficou na dependência de indivíduos que praticamente ainda não tinham naquela população. E aí, claro, que para a gente ter as mariposas ali de asa cinza, ficamos na dependência do que? Dos processos ao longo do tempo de mutação, recombinação gênica, o surgimento ali dos indivíduos de asa cinza, que foram tendo, quem nascia com asa cinza, um fator, um fenótipo favorável à sobrevivência. Então, na direcional, a modificação do meio ambiente gera um fator que é desfavorável aos indivíduos que já existem ali em maior quantidade. Eu dependerei da recombinação gênica, mutação, para que a gente tenha ali surgido vários indivíduos com características diferentes e que surja alguns com a característica favorável. E aí, ao longo do tempo, esses que têm a característica favorável é que sobreviverão. Então, a curva azul, ela é a curva inicial, antes da modificação do meio ambiente. Com a modificação, essa curva será deslocada para uma única direção ao longo do tempo, para os indivíduos com as características favoráveis. Isso também acontece no caso de adaptação da resistência das bactérias aos antibióticos. Então, eles cobertam um antibiótico, uma bactéria, um tipo de bactéria é suscetível a ele. Então, aquele antibiótico funciona porque ele mata aquelas bactérias que causam infecção. E aí, as bactérias, ao longo do tempo, através de processos de mutação, poderá surgir um nicho ali de bactérias com novas características, que agora não sejam mais suscetíveis ao antibiótico. E aí, aquelas bactérias que a gente sabe que se chama de resistentes, ficarão resistentes àquele antibiótico, certo? Então, a resistência das bactérias aos antibióticos também é um exemplo de seleção natural direcional. Na seleção natural estabilizadora, seria o selecionar os indivíduos com características medianas. Vamos pensar numa população de lagartos. Onde eu tenho lagartos muito pequenos, lagartos de tamanho médio e lagartos muito grandes. Os lagartos pequenos, eles teriam menor força e não conseguiriam sobreviver, defender os seus territórios, porque eles perderiam na disputa para os lagartos maiores. Porém, os lagartos que fossem muito, muito grandes, eles teriam também uma dificuldade em se esconder dos seus predadores. E isso também deixaria eles mais suscetíveis aos predadores. Então, quem teria a característica mais favorável nesse ambiente mais estável? Os lagartos médios, quer dizer, com a característica mediana e não extremas, certo? Que é diferente da disruptiva, da direcional, pois a disruptiva favorece a sobrevivência dos fenótipos extremos. Na direcional, favorece a mudança do meio ambiente, favorece um fenótipo que ainda não tem em quantidade naquela população. Dependeremos das mutações, recombinações gênicas, para que surjam indivíduos ao longo do tempo com a característica favorável. E a estabilizadora, o indivíduo tiver o fenótipo mediano, a média ali, vai ser mais favorecido e é característica de meio ambiente que estejam estáveis. Fechamos, bons estudos para vocês e fechamos o nosso capítulo aí, nosso capítulo 14 de Biologia 2. Fechamos, bons estudos para vocês. Fechamos, bons estudos para vocês. Fechamos, bons estudos para vocês. Fechamos, bons estudos para vocês.